Boa noite que Deus e os céus te guardem. Você crê em revelação? Você crê que Deus fala? Nessa noite eu vou orar por você e com você, mas eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Olha o que o Senhor manda te dizer, era para ser fim, pela vontade do inimigo, do adversário, era para ser fim, mas para você será milagre. Escute o que eu vou te falar com bastante atenção. O Senhor falou em meu coração minutos antes de eu entrar aqui nessa noite. Filho, você vai orar por minhas filhas e meus filhos, que existe algo na vida deles que o inimigo estava trabalhando para colocar fim. Seria fim. O inimigo está trabalhando na área, em uma das áreas de suas vidas para ser fim, mas diga para eles, que será milagre. Aquilo que o inimigo queria colocar um ponto final na tua vida, aquilo que o inimigo queria que virasse fim, Deus manda te dizer que será milagre. Se você crê, levante a mão, diga assim, eu creio, diga eu tomo posse. Quando eu falo isso para você, eu lembro, é muito forte, meu Deus, estou todo arrepiado aqui, eu lembro de uma passagem bíblica, que a Bíblia fala que aconteceu em uma cidade chamada Naim. Havia uma mulher viúva, uma pessoa que é viúva é porque o marido faleceu e essa mulher tinha acabado de perder o filho. E a Bíblia diz que estava tendo enterro, o velório, estavam levando o filho dela para ser enterrado, estavam levando no caixão, o filho dela estava no caixão, sendo levado para fora da cidade para ser enterrado. A Bíblia diz que essa mulher estava saindo da cidade, o Senhor Jesus estava chegando. Isso aqui é muito forte, ela estava saindo já no final da cidade, ele estava chegando. Primeira coisa que eu quero te falar, aquilo que para você está no final, para o Senhor Deus, ele só está começando. Quando você está enfrentando uma luta, uma guerra que para você não tem mais o que fazer, chegou ao fim. Para Deus, é só o começo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vê aquele caixão e vê a mãe chorando, ele diz para ela, não chores. E ele segura o caixão. A Bíblia diz que ele parou o enterro. O enterro estava seguindo, o Senhor Jesus segura o caixão e para o enterro. Eu quero profetizar, aleluia. Eu quero profetizar nesta noite, você que está ao vivo agora e você que me acompanhar em qualquer outro momento. Eu quero profetizar que o Senhor Jesus, ele começa a parar agora toda a ação do inimigo, toda a ação do adversário, todo o tempo de perda na tua vida. Eu quero declarar que começa agora a ser anulado. Todo o trabalhar, todo o tempo de perda começa a ser agora anulado. Perde a força na sua vida. Diga, eu creio, eu tomo posse. Você crê? A Bíblia diz que o inimigo queria colocar um fim. Aquilo que o inimigo queria colocar um fim, o Senhor Jesus transformou em milagre. É muito forte. Seria fim, mas virou milagre. Existe algo na tua vida que o inimigo está querendo colocar um fim. Para algumas pessoas que estão aqui, é em um relacionamento. Para outras, é na vida financeira. Ele quer acabar com tua vida financeira. Para outros, é a paz. Mas aquilo que o inimigo está querendo colocar um fim, aquilo que para o inimigo é fim, para você será milagre. Eu estou profetizando. Foi algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Para você será milagre. Você crê? Você toma posse? Eu posso orar por você? Você permite que eu venha ser profeta de Deus na sua vida, nesse momento? Você crê? Eu tenho recebido vários testemunhos de pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu sei que sua hora vai chegar. E seu testemunho será lindo para a glória de Deus. Escreve aqui embaixo agora, seu primeiro nome e a frase. Seu primeiro nome e a frase. Para mim será milagre. Quem não está na rotina espiritual não vai entender nada. Isso aqui é só para nós, que estamos em rotina espiritual. Para o inimigo seria fim, mas para mim será milagre. Eu quero que você escreva só isso, seu primeiro nome e a frase. Para mim será milagre. Escreve aí, ovelha querida. Pode escrever. Para mim será milagre. E você que está aqui pela primeira vez. Muito, muito prazer. Que Deus te abençoe. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu não falo aqui de religião. Eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não está aqui à toa. Nada acontece à toa. Não cai uma folha seca de uma árvore. Sem a permissão de Deus. Você está aqui porque Deus quer você mais perto dEle. Eu quero que você se inscreva nesse canal agora. É gratuito, não paga nada. Mas para que você, as próximas orações você venha receber, você precisa se inscrever. É fácil. Eu vou dar o passo a passo. Aqui embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Em letras vermelhas. É só você clicar. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Logo depois vai aparecer a palavra TODAS. Você clica. Só isso. Sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem para você. Nós temos aqui uma rotina espiritual. É um dos maiores segredos bíblicos. Rotina espiritual. É você ter horários para orar. Falar com Deus. Todos os dias oramos aqui às 5 da manhã, às 18 horas e também à meia-noite. Não sei se você estava ontem à meia-noite. Na oração da meia-noite, nós estávamos com mais de 160 mil pessoas ao vivo. Você viu isso? Foi muito forte. Inclusive, tem testemunhos. A oração da meia-noite, nós estamos na campanha do Salmo 23. Olha o testemunho. Colocar aqui um pause aqui. Olha o testemunho que uma ovelha mandou para mim. Olha o testemunho. Vou colocar o áudio dela aqui. É rápido. É 40 segundos o áudio dela. É, bispo Bruno Donato. Meu nome é Eliane. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem menos de um mês que eu entrei na rotina espiritual. Estava com uma quantia em dinheiro para receber há mais de 5 anos. e comecei a campanha de oração na meia-noite da segunda-feira passada, que é o Salmo, a gente está orando na meia-noite. E na quarta-feira, eu recebi o meu dinheiro em nome de Jesus. Muito forte. Ela começou a campanha, a oração do Salmo 23, em uma segunda-feira. Na quarta-feira, o valor foi liberado. Nós estamos na campanha, meia-noite, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Inclusive, hoje meia-noite vai ser forte. Não perca, tá bom? Prepare tudo o que representa a sua vida financeira para nós estarmos orando. Vamos orar o Salmo 23. Até o final do mês, a meia-noite vai ser assim. Orando especificamente pela sua vida financeira. Lembrando duas coisas importantes. A oração de quinta-feira, 18 horas, vai ser pela quebra da maldição sentimental. Não perca. Vai ser muito, muito forte. Se você tem alguém, chame a pessoa para assistir com você. Vai ser muito poderoso o que vai acontecer. E, para quem está ao vivo agora, 18 horas e 9 minutos, hoje, daqui a pouco, às 20 horas, você que é de Salvador, eu vou colocar as senhas no meu Instagram para você retirar, no meu stories lá. Só você entrar, você vai retirar para assistir um culto comigo em Salvador, nesse próximo domingo, às 9 da manhã, no estacionamento do shopping da gente. Vai ser muito forte. E quero pedir de antemão, só vá, só vá, no domingo, você que conseguir pegar a senha. Por favor, se você não conseguir pegar a senha, não vá. Tá bom? Porque, senão, aglomera, vai ser muita gente. Só vai quem pegar a senha. Tá certo, ovelha querida? 20 horas, eu estou colocando no meu Instagram. Preparar o pão, preparar o pão, preparar a água, porque eu vou orar agora e vou consagrar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, ovelha querida? Vamos orar? Vamos. Deixa eu colocar o fundo aqui de oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nesse momento eu entro na Tua santa e poderosa presença, na oração da viração, na oração das 18 horas, Pai, com milhares de filhos e filhas do Senhor que estão ao vivo e outras milhares que entrarão aqui em outros momentos para orar e para Te buscar. Senhor, faz parar agora, Pai, eu te peço, toda a ação do inimigo contra a vida da Tua filha, contra a vida do Teu filho. O Senhor falou ao meu coração. Espírito Santo, Tu falaste ao meu coração que nesta noite eu estaria orando por filhos e filhas do Senhor, que para o inimigo seria fim, mas para o Senhor seria milagre. Aleluia! Então, meu Pai, eu quero pedir a Ti, entra com providência, faz com que toda a ação do inimigo, do adversário, contra a vida espiritual, contra a vida sentimental, a vida financeira, familiar, física, do Teu filho e da Tua filha, toda a ação do inimigo venha ser paralisada nesse momento, caia por terra, perca a força pelo Teu poder, Senhor, e pela Tua unção eu peço e declaro bênção e vitória em nome do Senhor Jesus. Senhor, consagre esse pão. Consagra também, Pai, esta água, que esse pão e esta água sejam agora, meu Pai, consagrados, elementos santificados, elementos fortalecedores, quando o Teu filho e Tua filha comer e beber, que sejam eles abençoados em nome do Senhor Jesus. Levante uma de Suas mãos, feche os Teus olhos, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, com calma, deixa eu mudar o fundo de oração aqui, com calma, coma um pedacinho desse pão, pedacinho do pão e depois beba um pouco da água. Glória a Deus. Quando eu estava orando com você, veio muitas confirmações da parte de Deus. Eu recebi muitas confirmações da parte de Deus. Eu vejo um tempo novo que chega. Eu vejo Deus cessando a investida do inimigo contra a tua vida, viu? Eu vejo você contando o testemunho. Vai ser forte o testemunho que Deus vai te entregar. Você crê? Toma posse, ovelha querida. Quero pedir a você, A Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ouça o que eu vou te falar. Todos que estão aqui, ninguém vai dizer não para Deus. Todos vocês vão compartilhar. Até você que está aqui pela primeira vez. Você vai clicar aqui embaixo em compartilhar. E vai compartilhar pelo WhatsApp com 33 pessoas. 33 é o número de Jeová Geré. Sempre eu mostro a pulseira. Mas eu estou sem, porque uma ovelha me encontrou e me pediu a minha. 33 é o número de Jeová Geré. Eu profetizo. Quando você fizer isso, compartilhar que todas as bênçãos de Jeová Geré venham sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Meia noite. Prepare tudo o que representa a sua vida financeira e me aguarde. Vai ser forte a campanha do Salmo 23. Viu? Ó, que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Geré te abençoe. Compartilhe, ovelha querida. Que Jeová Geré te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto